Hoje eu trago pra vocês o meu Skyline brasileiro, que é um Fiat Argo, galera, é lógico. Se quer estar acompanhando o canal, tá sabendo que não tá, vai achar a coisa mais estranha do mundo. Porque a gente decidiu transformar meu carro de dia a dia num carro diferente. E pra ser o Argo, na verdade, o Skyline brasileiro completo, tem que ter o neon, tem que ter LEDs coloridos embaixo. A gente tá indo lá pra Campinas pra instalar, então solta a vinheta que vocês vão ver as zoeiras que a gente vai fazer aqui. Fala, galera, beleza? O Beloto tá aqui no canal Beloto Playzantes. Vou passar no Mac, né? Aqui ó, encheu o bucho. E deixa o like também pra ajudar a gente a pagar a conta no Mac. E se inscreve no canal Macro Sino, todo dia é 7h23 esse vídeo novo aqui no canal Beloto Playz. Olha o Argo que saiu já em várias páginas da internet, exatamente. Pra quem tá me vendo na rua, pode tirar foto, pode marcar. Olha aí, é o Argo versão Bic, pra você voltar as aulas com bastante rapidez, em 3 dias úteis, né? Como o pessoal tá falando. Esse aqui, pra quem não sabe, é a versão 1.0, de 70 cavalos, que vai ficar mais rápido ainda. Com os LEDs aqui embaixo. Pra acompanhar todo o design. Olha que lindo. E ia ser legal vocês também comentarem quais outras modificações vocês querem ver no Argola, ou Argo Line, ou Brai Argo. Eu não sei como é que vocês vão falar, mas a plotagem tá feita. Eu tô pensando em escapamento. Ah, galera, vamos que vamos. Esse carro aqui, ó, tem que render conteúdo, ajuda a gente a pagar. Ó, o Sr. Beloto tá aqui pra viajar, a gente tá indo lá pro Augusto da JDM Led Solutions. Ele que fez o meu Civic, que pegou fogo. Ele que botou, não foi ele que fez pegar fogo. Foi ele que botou os LEDs verdes, pra ficar igual do Veloso Furioso. Fez vários carros aí. E vamos ver na casa dele o que dá pra fazer mais no Argo, daquela tunada, ou chunada. Tá no borso, pode trancar. Ó, ela tranca só de pegar no botãozinho. Ah, ela adora pegar no botãozinho. Vê se tem papel, hein. Passar uma vergonha aqui com ela. Ai, que coisa bonita. Caminhão de frete, lindo. Ó o Camaro do cara. Eu tenho um Camaro. Aqui, não é na empresa de fachada, não. É aqui, ó. Você chega na casa do seu amigo assim, ó. Quando você tem carro modificado, esse carro não é tão, né? Já chega assim, é a buzina. Ele já vai saber que é você. A não ser que você não estiver em casa, né? Aí ferrou. Ô, combinei meio-dia. Cheguei às quatro e meia. Ó, até os cachorros aqui tem a logotipo do cara. Olha, peraí, bota aqui. Esse aqui é a cara do Wiggy. Quem lembra? Nossa, só que é muito... Tira o cabelo daqui. Só que é muito velho, vai saber disso. Ó, ó, ó. J.D. M.L.E.D. Solutions, cara. Os cachorros vão instalar o Neon aí. E aí, Augusto, beleza? Tô bem, cara. Graças a Deus. Quanto tempo depois de três anos? Três anos, quatro anos que ele instalou os Neons aqui no Civic. De novo, mais um. Mais um carro. A senhora Belu veio pra passear com os cachorros aí, ó. Olha, olha. Cara do Wiggy, quem tinha internet de escada vai entender o que eu tô falando. Quem não tiver... Ó, isso aqui é pra fazer o desmanche aqui, ó. É aqui que ele corta os carros tudo aqui. Isso aqui não tinha, não. Vamos fazer um tour. Isso aqui não tinha. Aqui a gente pinta. Ah, aqui a gente pinta o carro, né? Pra polícia não desconfiar, né? E aqui dentro a gente faz os braes, né? Olha, mudou aqui. Aqui não era aqui não. Aqui era um... Aqui a casa. Era do pai dele, né? Agora virou depósito. Seu pai não acha ruim, não? Nossa, é farol do que isso aqui? Eu acho que é Hyundai. Nossa, que louco. Pra gente restaurar. Eles fazem farol também. Eles. É só eles, só. É só eles. É só eles. Ele faz farol. Dá pra gente colocar um farol da hora. No Argo também. Dá pra gente montar um monte de coisa. Que farol de Corsa, né? Um Corsinha de restaurar. Corsinha. Sabia que era Corsa. Dá pra perceber. Tem uma LED de Ranger. Olha. A gente fez em LED. Você colocou essa paradinha aqui? Eu fabriquei. Você que fabricou? Que louco. Agora eu fabrico peça também. Olha, o cara tá fabricando. Olha, o cara, além de desmontar, tá fabricando. Ali já tá Corsa, o aplique traseiro. Deixa eu ver. A perna e freio. O original é só um olho de gato. O cara tá fazendo até Volkswagen. O cara faz mais Volkswagen que JDM. JDM é só... Essa peça aí vai acender. E a Amarok. Aí, até uma Amarok lá fora. Fazendo fora do zero. Os projetores. Faz. Bota Neon, bota tudo. Ficou legal, hein? E cadê o nosso? Tá aí? Então, esse aqui é o que vai cair. Olha, Gaf. Esse aqui vai nas laterais. Na verdade, na frente e atrás. Os menores. E os maiores nas laterais. A gente vai mostrar a instalação, como é que funciona. À noite, isso aqui é um show. É uma delícia. Olha, olha. Esse aqui é o controle remoto. Vou mostrar pra vocês as funções quando tiver instalado. Mas é premium agora. Esse aqui não era o meu, era branco. Era branco. Esse aí, ele aguenta um pouco mais de LED. O branco, ele era meio limitado. Ai, que da hora. Esse aí tem até 30 metros de LED. 30 metros pra você controlar? Dá pra controlar da rua. Esse aqui é o módulo. Esse é o módulo. Esse aqui é quem segura a bronca aí e recebe o sinal do... Você que vai instalar, é? Você que vai instalar? Claro que sim, meu irmão. É ajudante da empresa com a... Achei da hora esse uniforme aí, ó. Da hora demais. Faz o uniforme pra gente, né? Faz pro cachorro. Ai, vou colocar em mim pra ficar um cachorrão. E aqui são os projetores, né? São as capas. As capas, ó. Fazer um Angel Eyes. Vocês estão ligados aqui em Angel Eyes? Coloca aí, Edson. Bota aí. Numa BM, por exemplo. Aqueles óleos vermelhos. Você que fabricou aqui. Esse é feito já. Esse é pra saber ou nova. Olha, o maluco faz tudo aqui. No formato do farol já. Que da hora. Se você quiser fazer, é no formato de informação. Quanto que custa esse kit de neão que a gente tá colocando? O kit de neão hoje... Hoje? O kit externo sai 550, mas a instalação é o frete. Beleza. Se quiser comprar e mandar, ele manda pra todo o Brasil. Se quiser instalar no lugar que você preferir. Mas se vier aqui, você não vai ter o frete. Vai sair instalado já. Vai sair instalado, que é o que a gente vai fazer. Vamos ali, vamos falar com ele. Do que que dá pra fazer no Argo. É a história. Esse farol, originalmente, o Argo e o Cronos, tem um opcional que você coloca o LED aqui pra acender, né? Você acha que dá pra fazer pra acender aí? Eu consigo fabricar um acrílico sob medida pra acender. Ó, que isso? Dá pra fazer. O cara... Você é o Jesse brasileiro. Faz isso. Quem lembra do Jesse lá, do Veloz, lá, que ele arrumava os carros tudo, ele faz acontecer. O que que chegou aí de bom? Chegou a lente pra gente terminar o Maroc. Vou mostrar o Maroc lá fora, lá. Corajoso. Tem o Maroc pra fazer sem a lente na mão. Mas, ó, dá pra fazer isso aqui. E aí, o que que você faria mais aqui nos projetores, tá? Vamos colocar um projetor, topo de linha, tecnologia onde nem lâmpada mais a gente usa no farol. Que isso? Ilumina mais que o Porsche, hein? Ó, ilumina mais que o Porsche, só não pode... Será que vai bengar mais que o Porsche? Ah, você mexeu um pouquinho aí. Ó. Podia fazer um todo preto, fazer esse detalhe em LED que você gosta. Aham. E os milhas, dá pra aprontar alguma coisa, será? Milha e botar a lâmpada. Ó, eu pensei aqui de ter alguma coisinha também, dá pra inventar também. Eu vou te mostrar depois, você vai na edição aí, um lancer que a gente fez com umas barrinhas 3D em acrílico. Olha só, dá pra inventar, galera. E além disso, não sei o que dá pra fazer de seta, sei lá. Dá pra inventar um monte de coisa que a galera vai comentar. Tudo de LED o Augusto faz aqui. Tudo que você imaginar. Até coisa que ele nunca fez, ele vai fazer, porque... A gente fez uma mesa ontem. A gente fez uma meta aí, a mesa? Não, foi embora já. O cara faz uma mesa. E atrás, no argolo aqui? Atrás é no último, mano. Então, na trás esquece, galera. Ele não vai fazer nada atrás. Ele só faz na frente. Ah, você tá montando aí, ó. Vou mostrar a Amarok pro pessoal. O que você montou aqui de diferente? Pintei de preto e coloquei um projetor de LED. Projetor aqui, legal. Esse já não usa mais lâmpada no farol. Da hora. A Amarok aí, galera, que a gente tá falando no vídeo aí do farol projetor que ele tá montando, que tirou o original. Vai botar um diferentão. Vamos ver se até o fim do vídeo ele termina essa Amarok pra ter conteúdo também. Ah, dá pra você pegar ela pronta. Ah, é? Dá pra gente filmar depois ela na rua, iluminando o quarto inteiro no baixo. Que isso. E o camarão? O camarão te deu pau no distribuidor. Camaro 1994 tá com quantos mil km isso aqui? Cinquenta mil. Cinquenta mil tá zero. Tá aberto. Eu gosto de carro que não tem coluna, olha. Que delícia. O cinto vem aqui, ó. Ele passa pelo banco. Olha que da hora. Automatics. Trezentos cavalos de roda. Trezentos cavalos isso aqui? De roda. Que isso. O original vinha com cinco motores. Tá com o cheiro do couro na época. Tá. Tá com o couro. O carro não anda. Eu não sei explicar. Só quem já entrou em carro antigo que é de couro sabe o cheiro. Sabe quando meu pai comprou esse carro? É. Noventa e oito. Ele comprou com quatro anos de uso. Só tem cinquenta mil. Meu Deus. Nossa, coisa difícil. Tem que ser macho. É pesado. Mas não cabe nada. Agora vem até que quase... Pior que esse carro é grande, né? O motor é muito grande. Ô, louco. Cinco ponto sete de alumínio. Cinco ponto sete esse motor? V8? V8 já injetado. O que que é isso? Meu Deus. Tecnologia mais moderna, né? Mas é lindo pra caramba. O que é isso? Ó, dá pra você montar e colocar no Civic esse aqui, ó. Dá. Tem uns caras que fazem isso com o motor da Corvette, que é o mesmo desse aí. É, na verdade, os caras montam o Civic em cima da Corvette. O Civete no YouTube. Civete. Dá pra lançar um projeto aí, ó. Colocar no Argo. Olha, bota no Argo. Tá parado aqui, hein? Aí, ó. Pinça vermelha já. E como é que é o porta-mala aqui? Como é que abre? A gente tem sem bateria. Ah, ele é elétrico? Ele tem teto? É teto isso aqui? Não, ele é fechado. Tá pintado. Mas por que que tem essa divisão? Será que tinha algum modelo que saía? Tem a versão Targa. Ah, entendi. Você arranca os dois bloquinhos e tem um conversível também. Tipo Supra, que você arranca aqui. Tipo Supra. Tipo CRX também. Aí fica conversível, mas esse não tem esse opcional. Olha o tamanho dele. Já vem com aerofólio. Olha o tamanho. Olha. Que diferentão. Só isso aqui de porta-mala, Augusto? Só isso aqui. Não acredito. Cabe um baú. E aqui vem o encosto do banco traseiro que tá deitado. É, tá deitado o banco aqui. O banco acaba aqui. Não, acaba pra cá, na verdade. Acaba aqui. Então você tem esse pedacinho aqui e mais esse pedacinho. Entendi. Aqui dá pra montar um somzinho aqui. Só duas sacolas do mercado e acabou. Tá. E tem o tampão que vem aqui também, que tá ali dentro, guardado. É, você falou que cabe em dois presuntos aqui. É, realmente. O banco abaixado dá pra fazer de hotel para adultos. Você viu que ele sobrou? Até lá na frente. Olha o tamanho de tampa. Mano, é muito grande a tampa desse carro. Pelo amor de Deus. Ô, Augusto, quer que eu pague a lavagem, hein? Se quiser, eu agradeço. Tá lavando o carro que tem? Parece eu. Aí, ó. Já tá as barras aqui posicionadas. Uma na lateral. Uma atrás. Outra na frente. Olha, tá tudo aqui. Galera, não perca esse vídeo instalando turbo. Exatamente. Turbo no Argo. Vai sair. Vocês vão, vocês vão se arrepender. Aí, ó. Já tá aqui também, ó. O de baixo. Óbvio que é de baixo, né? Tudo de baixo. Não tem como colocar em cima. O da frente. Vamos instalar e ver o que vai rolar. Ó o cara instalando aí, ó. Ele falou que só essa furadeira é 3 mil reais. Meu óculos. Meu óculos. Ó. Toda ferramenta sabe o que é isso aí. Ele tá logo embaixo do carro aí, ó. Pra pegar a peça? É claro que não. Pra botar o neãozão. A Isabela falou, é, quem que fez isso aqui na calota? Mano, pior que sei lá o que aconteceu, hein? É, tá mó fundo, mano. Nossa, será que alguém zoou aqui, mano? Nossa, não é possível. Vai, doutor. Põe o neão aí. Por de trás. Tá aí embaixo do steve. Nossa, tá bem ali embaixo. Não dá pra ver. Já vai por esse aqui. Daqui a pouco só alegria, galera. Só luzes. Olha a balada. Ah, galera. Esse aqui é o famoso scanner de asfalto, mouse RGB, teclado gamer. Tudo que você... Já ligou um lado, hein? Braia da balada. Dois. Já dois lados, já? Atrás. Atrás? Ó, você tá programando o carro aí? Quantos cavalos você vai colocar aí? Muitos cavalos? Vou mostrar pra vocês quando tiver completo, óbvio. E vamos deixar no ETC pra mostrar essa obra de arte. E limpar o chão, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Passou um furacão. Cadê o módulozinho? Já tá aqui. Você vai botar aqui na bateria. Vai botar tudo certinho, tampa. E aí eu mostro, eu volto. Você vai ter que cair, né? Não você aqueles youtubers. Não, vai ter a parte 2. Não, não vai ter a parte 2. Vai ser nesse vídeo mesmo. Ó aqui embaixo. Já tá piscando, hein? Aí, galera. Estamos nos finalmentes. Colocamos aí, ó. A central do LED aqui, hein? Só vai fechar a parte da bateria aqui. Já tá tudo certinho. E temos uma surpresa. O Augusto instalou... Deixa eu ver como é que faz aqui. Ah, não tem como. Deixa eu ter como jogar uma luz aí, ó. Ah, olha. Tem na cabeça dele a luz. Joga uma luz lá pro povo. O Brasil. Iluminati. Tem um botão agora aqui. Quando você quer desligar e ligar o negócio, faz assim, ó. Ah, garotada. E com ele ligado, você ainda tem opção no controle remoto. Isso. Desligar e ligado. Eu vou mostrar o controle pra vocês. Você tem como desligar e ligar no controle. Ou no botão que já desliga tudo. Ah, quem tem que um camuflado da mulher na rua? Desliga. Ah, não sei quem é o Braia. Eu ligo, ó. Olha que da hora, hein. Show de bola. JDM Produções. Todas as veias que a gente fez aqui, as piadinhas que eu fiz, galera, é só piada. Ele tem um trabalho muito louco. Já fiz vários carros. Quantos carros você já fez total? Quantos é o total de neon? 900 carros com neon. Olha só. Vamos botar aí a capinha. Sem falar dos faróis, né? Sem falar dos faróis que já fez carro pra caramba. E óbvio que eu vou deixar na descrição o telefone dele pra vocês encherem o saco dele. E me ajudem a fazer no YouTube. E também, é. Inclusive, você tem carro pra colocar? Neon, farol? Você já sabe. Vamos testar pra ver se não pega fogo. Não vai pegar. Mas vamos sair na rua que vai ficar da hora. O Braia estiloso com neon. Oh, você quer ligar neon também? Você tem as honras de ligar lá? Ó a gosteira. Que eu já vou mostrar pro povo como é que funciona o controle. Ó. Ai, que delícia. Ai, que gostou. Ai. Ai, deixa eu tirar aqui. Com a mão só não dá. Ó, galera. Aqui liga e desliga. Lá no botão desliga geral, né? Aí quando você deixa o botão ligado, você pode fazer isso aqui por aqui também. A gente vai manobrar, eu quero ver como é que vai ficar na rua. Aqui se aumenta a intensidade. Ó, ó as cores. Dá pra você colocar full RGB. É. Fala. No modo de cores fixas, esses dois caras é o brilho. Ah, me fiz errado. Falei errado. Você pode deixar mais fraco ou mais forte. E aqui são os presets de efeitos. Ah, nossa. Aí nos presets é velocidade. Só vê que eu tô manjando, né? Olha. Mais rapidamente. Olha, quem tem agora labirintite, tá piscando tudo. E epilepsia. Tá lascado. Pode chegar lá devagar. E aí, tá gostando aí, amor? Nossa, muito louco. Deixa eu ver aqui os presets. Ah, tá na minha mão aqui, rapaz. É meu agora. Então aqui tem umas cores presetadas. Tudo certinho aqui pra você. É onde você chega no branco. Aqui vai trocando. Você tem como piscar. Fica trocando igual o PC Gamer. Aí você vem aumentando a intensidade, a piscadura aqui, tudo. Aí você quer um colocar mais fraquinho, ó. Ó, ó, ó. Ficando bem fraquinho. Olha, fica da hora o fraquinho também. Ah, esse aqui é fortão. Aí você vem coisando. Mano, tem multifunções. Então vamos sair na rua pra ver como é que fica no escuro. E eu vou dar um rolê e vocês vão ver de fora, né, galera? Fala, filha. Calma. Calma, cor de rosa. Aí, ó. Tem que ser pink. Aí, galera. Isso aí. Augusto vai estar na descrição com os contatos dele. Ficou da hora ou não, né? Comenta aí. Mais ou menos. Mas ficou ruim, comenta também. Não tem importância. Ele que você vai se virar pra ler os comentários. Vamos gostar, vamos gostar. É isso aí. E agora que tem mais dois vídeos pra vocês fazerem o Maratona Beloto Play, se vocês estiverem assistindo tudo aí, deixa o likezão pra ajudar a gente. É nóis. É isso aí. Tamo junto. Obrigado de novo mais uma vez. Falou. Na próxima tem mais. É.